Amigos da TV Web Guarani, nós fomos solicitados por um grupo de motoristas que na verdade prestam serviço, trabalham para essa empresa, né? A serviço, tanto é que, olha só, a serviço da Secretaria de Saúde do município de Pacajus. Aqui, olha, ambos são identificados, né? UBS da Coab, UBS Coaçu, dentre outros que prestam serviço. Mas eu vou conversar aqui com o Jocais, que na verdade relata pra gente como está essa situação. Há cerca de quase oito meses, vocês estão prestando serviço, onde que na verdade foi prometido a carteira assinada, o contrato de trabalho e nada disso foi, digamos, colocado, nada disso foi, digamos, colocado em prática, né, Jocais? Bom dia. Bom dia, Chico Neto. Bom dia a todas as pessoas que vão estar a par dessa notícia. Chico Neto, a situação é complicada. A gente vem a todo custo tentando um diálogo com o dono da empresa, também comunicando o caso à prefeitura, que foi a responsável pela adesão à licitação da mesma. E chegamos a criar até um grupo do WhatsApp, colocando o prefeito, colocando os vereadores. Infelizmente, não tivemos êxito quando estavam requerendo nossos direitos. O que é que a gente está questionando aqui para que fique bem claro para a população? Não se trata de perseguição política, mas sim de pais de famílias, mais de 20 pais de famílias que vêm sofrendo humilhações há pelo menos uns 8 meses, sem ter direito a receber seu salário integral, sem um contrato assinado, sem receber uma hora extra, sem falar que o salário atrasa hoje, 13 do mês, tem motorista que ainda não recebeu. De 20 motoristas que trabalhavam, que agora resumiu o quadro, acho que está mais ou menos uns 10 por aí, só 2 ou 3 me deram notícia que receberam ontem. A gente que foi demitido dia 19 de outubro, até hoje não conseguimos receber nossos dias trabalhados. E o mais incrível, que eu entro em contato com o dono da empresa, ele vê o WhatsApp, visualiza e não responde. Ontem, com muita peleja, ele me deu um retorno, dizendo que hoje eu viesse à secretaria, que ele iria estar aqui 8 horas em ponto para me assinar um contrato. Veja bem, eu fui demitido, ele quer que eu assine um contrato agora quando estou saindo. Não entendi essa explicação. Contato com data retrativa. Exatamente, talvez isso. Então, a gente, de tanto procurar o poder público, que é o responsável pela empresa estar no município, de tanto tentar um acordo com a empresa para que visse os nossos direitos, se cansamos e chegamos ao ponto de chamar a imprensa para que chegue notório a população, tornar público e que a população veja o quanto um caso desse, que é de prioridade para os pais de família, que são da cidade de Pacajus, que têm filhos, que precisam sustentar seus filhos, pagar seus compromissos, está sendo um descaso do próprio poder executivo e legislativo. Porque se só eu, prefeito de uma cidade, com toda a responsabilidade de uma empresa dessa, na hora que eu fosse notificado do acontecido, que isso foi feito em reuniões aqui embaixo, com toda a categoria da saúde, foi usado o microfone, falado da situação dos motoristas e o prefeito, ciente na reunião, apenas disse que ia tomar as providências, mas nunca se tomou. Então, eu não queria ser prefeito de uma cidade para uma empresa estar fazendo hora com a cara de cidadão espacar a juência. Eu não queria ser prefeito de uma cidade para isso. Só para deixar bem claro, o prefeito está a par dessas faças? Desde o mês de março, quando se venceu o mês de março, que a gente não assinou o contrato, que por lei a gente tem 48 horas para ser assinado o vínculo empregativo, o prefeito passou a ter ciência disso. Mas nas lives que ele fazia em Facebook, esposas de funcionários que são motoristas chegaram a questionar com ele e ele chegou a responder que ia olhar com carinho para os motoristas, mas que carinho é esse que até agora nada. Então, isso foi causando uma revolta na categoria, a gente não está aqui querendo prejudicar ninguém, só está querendo que sejam reconhecidos nossos direitos e resolvam o problema. Exatamente, porque já chegou o cúmulo, né? Essa prática, Chico Neto, de um poder público se associar de uma empresa para prestar um serviço, mas prejudicando a população, isso tem que ser descartado em geral, não só em Pacajus, mas onde estiver acontecendo. Qual o nome da empresa? É ECT. É ECT. É uma empresa de transporte que presta serviço em várias outras cidades. O nome do cidadão que tu quer e... Olha, eu só conheço ele por Tiago. Por Tiago. A gente tem uma dificuldade grande em se comunicar com ele, e quando tem a chance de falar com ele, o papo é bem curtinho, não tem muita conversa, não tem muita expectativa no diálogo. Então, hoje mesmo, nós já temos motorista que entraram com a ação na justiça, requerendo seus direitos, tem outros que já estão pensando em fazer a mesma coisa, e estão mais do que certos. Não estão errados, porque a gente tentou o acordo, conversar entre as partes, mas infelizmente não obtemos êxodo. O que causa, sim, estranheza no sentido, é justamente, quando se ganha uma licitação, tem um contrato, tem que oferecer a condição, e dentre as condições, a questão do salário é muito justa, né? Com certeza, você tem ideia, o salário base hoje, ô Chico Neto, está R$ 954,00. Aqui todos os motoristas estão recebendo R$ 910,00, não estão contribuindo com a INSS, não estão recebendo a bônus, não tem o vale refeição, não recebe. A gente tem motorista que sai às 5 horas da manhã aqui, chega às 10 da noite, às vezes sem nem almoçar, porque o salário atrasado, muitos deles não tem dinheiro para comprar um almoço em Fortaleza, entendeu? O que diz a secretária de saúde, ou ela não pode intervir nesse ponto aí? Chico Neto, todo esse episódio começou na administração do ex-secretário Jaime Ribeiro, a qual mesmo eu tive uns contratempos em WhatsApp, discutindo, conversando, mas infelizmente ele é aquele tipo de pessoa que prometia muito e fazia nada. Com a secretária atual, eu não tenho aqui palavras para falar sobre o assunto, porque nunca tive acesso a conversar com ela, entendeu? Mas a pessoa que às vezes nos fornece informações, que é uma pessoa que sempre está ao lado dela aqui na secretaria, é o nosso amigo João Carlos, irmão do ex-vereador João Eudes. O João Carlos, sempre que a gente procura, ele nos passa informações, mas infelizmente ele não tem muito o que fazer, a não ser informar o pouco que ele sabe. E a pessoa ideal que hoje poderia dar um basta nessa história todinha, além da responsabilidade da empresa, seria o gestor municipal junto com a Câmara, porque a lei já é bem clara, o Legislativo está aí para fiscalizar e proteger a população daquilo que é errado, né? Mas infelizmente o silêncio impera nesse caso, o silêncio é total, os vereadores não se manifestam, não se pronunciam, é tanto que do grupo que nós criamos, alguns que ficou no grupo ficou caladinho, outros saíram e outros disseram, é melhor vocês ficar calados, senão vocês vão perder o emprego de vocês. Então assim, diante de todo esse caos, a gente lamenta a situação que hoje a gestão favorece a população e pede ao povo de Pacajus que pense bem na hora de escolher seus representantes, porque nós não precisamos de pessoas na Câmara nem no Executivo com esse tipo de finalidade, não. Nós precisamos de pessoas que quando souber que o Chico Neto, o direito dele como cidadão está sendo afligido, a lei impere e resolva o problema. Isso faz parte da gestão, por quê? Porque a empresa presta serviço para a gestão. A empresa é uma empresa particular, mas presta serviço para a gestão e a gestão tem conhecimento do fato há mais de sete meses. Então não há como ter negligência na história se eu tenho compromisso com a população. Vou falar em negligência, como está a situação dos postos de saúde, uma vez que estão desassistidos? Nós notamos aqui, mas aqui não sei, que cada um tem a sua identificação. Conjunto Coab, Banguê 2, Banguê 1. Sem contar que nós motoristas estamos no prejuízo, mas se ele puder filmar a quantidade de carro que tem parado aqui sem estar prestando serviço para a população, quem está no prejuízo disso aqui, além de nós motoristas, a população também está, porque está sem o serviço. Já agora aí tem uma mulher reclamando porque perdeu a consulta, porque disseram que não tinha carro e está aqui 11 carros parados. Prejuízo para o município? Para o município. Hoje, Chico Neto, eu conversava com uma funcionária de um posto de saúde e ela me falava que agora um motorista está dando assistência a três postos de saúde. Aí você imagina o corre-corre de um motorista para ganhar R$ 910,00 para atender, para ir deixar funcionário no posto A, posto B e posto C, para ter o horário de almoço dele e dar para dar conta dos serviços extra. Então, quer dizer, se era para melhorar a qualidade da saúde, fez foi piorar. Olha, só pegando o gancho do Jocais aqui, é o seguinte, um veículo desse, quando fica à disposição de um posto, não é suficiente, né? Não é suficiente. Você imagine um para três, né? É um absurdo. Só pegar aqui, na verdade, como eu bem falei, Unidade Básica de Saúde Curata 2, Unidade Básica do Tucum, todas essas localidades estão desassistidas no sentido de esses carros estarem parados aqui, parados por falta de empagamento, dos vencimentos dos motoristas, onde que, na verdade, a gente nota, né? A gente nota que, né? A gente observa que todos eles não estão... Você mostra aqui só, aqui, não sei se dá para olhar direitinho, é justamente aqui que está a ECT, Transporte de Serviços. É uma empresa que é, digamos, contratada pela Prefeitura de Pacajus, está aqui CNPJ, Transporte de Serviços, ECT, e aqui o telefone da ouvidoria. O que esses motoristas estão querendo, gente? Não é nada demais, não. É só que a empresa venha a público, e eu deixo até a nossa equipe à disposição, para qualquer assunto que essa empresa quiser falar, uma vez que ela foi mencionada na matéria, se ela quiser se manifestar, nós estaremos à disposição. O meu telefone, 991919890, TV Web Guarani. E, João Carlos, agora é esperar que alguma coisa seja feita, porque do jeito que está, não pode ficar. Ah, com certeza, Chico Neto. E quero deixar aqui bem claro que, independente disso, a gente está aberto ao diálogo, certo? Estamos aqui fazendo o nosso papel de cidadão, e que a empresa, infelizmente, que isso foi preciso para que a empresa possa ter uma reação contrária a favor dos nossos direitos, nós não somos culpados. A gente tentou fazer na maneira, no diálogo, mas, infelizmente, sempre fomos tratados aqui, com licença da palavra, um dedo abaixo do rabo do cachorro. Então, a gente foi se cansando com isso, e chegou o momento em fazer notório ao público, e ciente do que está acontecendo na gestão municipal, através da ECT, que é a empresa que presta serviço para a população na área da saúde. Ok? Eu que agradeço, Chico Neto, pela presença. E para encerrar essa matéria, eu digo só o seguinte, não é uma providência, afinal de contas, são pais de família, e digo mais ainda, se eles estão prejudicados nesse momento, com certeza, o município está mais. Foram essas as informações. Eu volto com você, meu caro Alex Montenegro.